vamos lá vamos lá obrigado dia 5 de março 2013 4 horas da tarde 16 horas paredes de entulho terceira parte primeira segunda terceira é uma madeira de 2,20 x 1,10 ali contém 8 parafusos coluna nós vamos concretar com um concreto natural natural é natural pedra e areia e cimento né ou não a terceira parte primeira segunda terceira vamos subindo aí e lá em cima quarta última mais um pedaço lá em cima aqui nós temos o tudo isso somado com tudo isso ainda tem parece que cresce na obra parece que nas plantas mais um metro e meio mais ou menos um metro e meio mais ou menos um metro e meio de mais ou menos um metro e ainda aqui ó entre cascaios pequeno pegou vamos lá lá estou montando a caixaria e vamos assim será bem resistente bem presa já está já no alto lá obrigado tá bom é tá bom 5 e 5 e 50 10 para 6 horas da tarde dia 5 5 de março 2013 tá aqui ó preparar aqui ó o rodapé só do da caixaria aqui com essa massa ó lá concreto é entulho vamos começar assim com esse coco aí fazer essa paradinha aí e amanhã a gente termina de encher porque já deu a hora de ir embora né 10 para as 6 horas da tarde vamos deixar uma parcela aí amanhã e amanhã o tempo tá virando já pra chuva vocês podem ver virando pra chuva tá bom vamos lá 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 vai jogando meio pra lá né vamos lá 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 Obrigado. 5 de março, 2005. 5 de março, 2013, que estamos hoje, dia 5 de março, 5 de março.